Aquele lar que outrora a gente vivia, mora agora a nostalgia, junto a saudade e a dor. Meu violão, pendurado na parede, na varanda, tem a rede que embalava o nosso amor. Meu violão, pendurado na parede, na varanda, tem a rede que embalava o nosso amor. Volta, meu amor, que o lar é seu. Tudo está tal qual você deixou, o ano partiu, você entende? Meu amor, nós somos gente e eu sei que você sente. As vezes sento em nossa rede sozinho, olhar pito no caminho, na esperança de você voltar. As vezes sento em nossa rede sozinho, olhar pito no caminho, na esperança de você voltar. As vezes sento em nossa rede sozinho, olhar pito no caminho, na esperança de você voltar. As vezes sento em nossa rede sozinho, olhar pito no caminho, na esperança de você voltar. As vezes sento em nossa rede sozinho, olhar pito no caminho, na esperança de você voltar. As vezes sento em nossa rede sozinho, olhar pito no caminho, na esperança de você voltar. Só você pode matar esta paixão, que invade meu coração. Minha querida, minha querida, não me faça esperar. Esta noite, eu preciso falar com você, estou morrendo de saudade, sem a pena do meu padecer. Esta solidão, pouco a pouco vai me dervorando, e meu amor por você aumentando, estou ansioso pra morar chegar. Só quero lhe abraçar. Quero lhe abraçar. E sentir do seu corpo calor, e dizer o quanto amo, que mata minha sede de amor. Música 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 Tantas mulheres tem o mundo. Música 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 Hoje ela veio me procurar, chegou chorando, implorando praticar. Música Meu coração, meu coração, por um momento quis vacilar, mas eu fiz a natureza dura, e mandei ela voltar. Música 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 Chega pra cá, vamos dançar Que a moça da mulata quer te conquistar Chega pra cá, vamos dançar Que a moça da mulata quer te conquistar Lá vem ela, toda sorridente Ela vem pra festa, pra dançar com a gente Lá vem ela, toda sorridente Ela vem pra festa, pra dançar com a gente Tô de olho nela, ela tem que ser meu par Vou mostrar pra essa gente que nós sabemos meregar Tô de olho nela, ela tem que ser meu par Vou mostrar pra essa gente que nós sabemos meregar Chega pra cá, vamos dançar Que a moça da mulata quer te conquistar Chega pra cá, vamos dançar Que a moça da mulata quer te conquistar Chega pra cá, vamos dançar Que a moça da mulata quer te conquistar Eu vou lhe contar agora O que aconteceu comigo Amei loucamente uma mulher Que foi para mim um castigo Lhe dei amor e carinho Dei tudo que um homem pode dar E ela como recompensa Fugiu com o outro destruindo o nosso lar Agora só me resta a solidão De um coração que vive a reclamar Por amar uma mulher fingida Por nem meu ébrio não quero mais amar Agora só me resta a solidão De um coração que vive a reclamar Por amar uma mulher fingida Por nem meu ébrio não quero mais amar Eu vou lhe contar agora O que aconteceu comigo Amei loucamente uma mulher Que foi para mim um castigo Lhe dei amor e carinho Dei tudo que um homem pode dar E ela como recompensa Fugiu com o outro destruindo o nosso lar Agora só me resta a solidão De um coração que vive a reclamar Por amar uma mulher fingida Por nem meu ébrio não quero mais amar Por nem meu ébrio não quero mais amar Agora só me resta a solidão De um coração que vive a reclamar Por amar uma mulher fingida Por nem meu ébrio não quero mais amar Por nem meu ébrio não quero mais amar Estou caminhando pela estrada tão só Estou caminhando pela estrada tão só Minha vida era dela, até ela me pertencia A minha vida era bela, hoje sem ela é vazia Todos bebem o sofrimento, mas ninguém de mim tem dó Vou caminhando pela estrada tão só 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 Hoje a saudade bate aqui, dentro do peito Quando eu passo por ali, me lastimando E ninguém de mim tem dó Vou caminhando pela estrada tão só 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 Hoje a saudade bate aqui, dentro do peito Quando eu passo por ali, me lastimando E ninguém de mim tem dó Vou caminhando pela estrada tão só 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 A minha namorada Eu quero bem Vou me casar com ela Lá em Belém A minha namorada Eu quero bem Vou me casar com ela Lá em Belém Lá em Belém Eu conheci essa donzela Vou me casar com ela Vou me casar com ela Lá em Belém Lá em Belém Eu conheci essa donzela Vou me casar com ela Vou me casar com ela Já namorei outra garota e dei aça Mas dessa vez quero ver se vou me casar Eu já falei de uma vez com o pai dela Tô decidido a me casar com a Estela A minha namorada Eu quero bem Vou me casar com ela Lá em Belém A minha namorada Eu quero bem Vou me casar com ela Lá em Belém Lá em Belém Eu conheci essa donzela Vou me casar com ela Vou me casar com ela Lá em Belém Eu conheci essa donzela Vou me casar com ela Vou me casar com ela Já namorei outra garota e dei aça Mas dessa vez quero ver se vou me casar Eu já falei de uma vez com o pai dela Tô decidido a me casar com a Estela Eu já falei de uma vez com a Estela Eu já falei de uma vez com a Estela Eu encontrei outra vez para mim Provando então Aos que falaram que eu era ruim Mas se enganaram Felicidade a meu lá retornou Sou bem feliz e já posso falar De amor e inspiração Ela em minha vida sempre foi inspiração Acreditando em mentiração Pagoou meu coração Assim que a verdade surgiu Em seguida rejeitou É, eu sou bem feliz e já posso falar De amor Ela em minha vida sempre foi inspiração Acreditando em mentiração Acreditando em mentiração Pagoou meu coração Assim que a verdade surgiu Em seguida rejeitou É, eu sou bem feliz e já posso falar De amor É, eu sou bem feliz e já posso falar De amor Inspiração Eu encontrei outra vez para mim Provando então Aos que falaram que eu era ruim Aos que falaram que eu era ruim Mas se enganaram Felicidade a meu lá retornou Sou bem feliz e já posso falar De amor Inspiração Eu encontrei outra vez para mim Provando então Aos que falaram que eu era ruim Mas se enganaram Mas se enganaram Felicidade a meu lá retornou Sou bem feliz e já posso falar De amor Ela em minha vida sempre foi inspiração Acreditando em mentiração Pagoou meu coração Assim que a verdade surgiu Em seguida rejeitou É, eu sou bem feliz e já posso falar De amor Ela em minha vida sempre foi inspiração Acreditando em mentiração Acreditando em mentira Pagoou meu coração Assim que a verdade surgiu Em seguida rejeitou É, eu sou bem feliz e já posso falar De amor É, eu sou bem feliz e já posso falar De amor Felicidade vai dizer aquela ingrata Que a saudade me mata É bem grande o meu amor Vai, vai de pressa, vai voando Eu fico aqui esperando Curtindo a minha dor Vai, vai de pressa, vai voando Eu fico aqui esperando Curtindo a minha dor Felicidade é amar e ser amado Já estou desesperado, cansado de esperar Pai, pelo amor de Deus Quem gosta dela sou eu Eu é quem preciso amar Pai, pelo amor de Deus Quem gosta dela sou eu Eu é quem preciso amar Felicidade vai vencer aquela ingraça Que a saudade me mata É bem grande o meu amor Vai, vai depressa, vai voando Eu fico aqui esperando Curtindo a minha dor Vai, vai depressa, vai voando Eu fico aqui esperando Curtindo a minha dor Felicidade é amar e ser amado Já estou desesperado, cansado de esperar Pai, pelo amor de Deus Quem gosta dela sou eu Eu é quem preciso amar Pai, pelo amor de Deus Quem gosta dela sou eu Eu é quem preciso amar Eu é quem preciso amar Eu sei que eu fui o culpado Eu um dia nosso amor se acabar O meu ciúme maldito Foi quem destruiu o nosso lar Mas agora eu volto Mas agora eu volto arrependido Esta paixão está me matando Volte querida, pelo amor de Deus Eu não suporto mais Eu não suporto mais No meu peito esta dor Volte pra mim, querida Estou morrendo de amor Eu não suporto mais No meu peito esta dor Volte pra mim, querida Estou morrendo de amor Eu não suporto mais Eu não suporto mais Volte pra mim, querida Volte pra mim, querida Estou morrendo de amor Eu não suporto mais Eu não suporto mais